Música Bem-vindo irmãos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. O trecho de hoje é retirado do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Na cruz, ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Mateus 27, versículo 42 Sim, ele redimira a muitos, estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar a mortos. Entretanto, para ele mesmo, erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e reida, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz. Sangrando, mas de pé. Supliciado, mas de braços abertos. Relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra. Rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração e sado ao amor. Tombara, velipendiado e esquecido. Mas no outro dia, transformava a própria dor em glória divina. Penderam-lhe, afrontem, empastada de sangue no madeiro. E ressurgia a luz do sol ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso das claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo das nossas vidas. Não tropeces do fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias se compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo. Transformando a tua dor em auxílio para os muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes, descobrem o trilho da eterna ressurreição. Tenham todos um bom dia. Fiquem em paz, que assim seja. Fiquem em paz, que assim seja.